Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o presidente da Câmara, o vereador Eduardo Chigueiro e também o padre Luiz Henrique, que está aqui na nossa matriz São Pedro, assumiu no último dia 22 de janeiro. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, os projetos para a nossa matriz. Antes de passar a palavra ao padre, nós temos aqui algumas fotos. Nosso amigo Derval Rodrigues Mânfio, temos aqui duas fotos da posse, quando o senhor assumiu a nossa matriz São Pedro. Derval, fique à vontade para colocar as fotos aqui. Padre, se quiser comentar, fique à vontade sobre esse momento de assumir a nossa matriz. É um momento muito importante, quando a gente assume a paróquia, o bispo estava presente, vários outros padres também vieram para nos ajudar, dar força, encorajar também. Eu destaco a presença também do padre Padula, que ficou muito tempo aqui. Também, agora lá a foto do padre Padula e do Mons. Nivaldo. Foram dois padres que ficaram muito tempo aqui na igreja, que contribuíram muito. Então, graças a eles, eu posso estar aqui hoje, porque eles deram a vida aqui, se dedicaram anos e anos para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Então, a gente tem que agradecer a Deus por esses padres que se doaram, se dedicaram. E agora, olhar para frente e com o nosso jeito, a nossa maneira, trabalhar agora nos novos tempos. Então, é o bispo entregando a chave para o padre. E vale destacar, padre, que também todos os ex que o senhor citou, o Mons. Nivaldo, o padre Padula, o padre Carlos também, todos eles tiveram um papel fundamental. Hoje, nós temos, como disse o presidente Eduardo Chigueiro, uma das igrejas mais bonitas da nossa região. Presidente, é motivo de orgulho a gente, quando vê um visitante levar até a matriz, porque realmente é de encher os olhos. E a gente sabe, né, presidente, as dificuldades que foram enfrentadas para a reforma, desde os primeiros ajustes até a pintura externa, que demorou anos e anos, décadas. Mas está aí o resultado, feito um trabalho em equipe, um padre passando o trabalho para o outro padre, que entendeu a importância da igreja, da nossa matriz, São Pedro, e concretizou essa reforma. Isso, Glaucio. Um trabalho, se vê realmente, de toda a comunidade empenhada em estar conservando a igreja matriz. Foi realmente um trabalho de várias promoções que fizeram aqui na nossa cidade, para estar angariando os fundos, e agora tem essa beleza na nossa cidade. Eu sempre que eu tenho visitantes de fora, eu faço questão de trazer na igreja a matriz, e também no museu. No museu, se a gente... Volte e meia, eu passo lá, dou uma olhada no livro. Tem vários amigos que vieram até de outros países também. Tem o registro dele lá, que tem sempre valorizado esse patrimônio que nós temos na nossa cidade. Até porque o Museu Histórico e Pedagógico em Jeronimo Iri tem o maior acervo indígena do país. Então, olha só, é mais uma pérola da nossa cidade de Tupã. Eu também quero visitar, e que ainda tive a oportunidade, mas brevemente... Isso diz que o presidente irá acompanhá-lo, fazer a honra, porque realmente é de encher os olhos. É um acervo fantástico. Padre, vamos falar um pouquinho sobre os projetos. 2021, estamos aí no início do ano, ainda com algumas incertezas no que diz respeito a esse enfrentamento, mas, enfim, pelo menos as vacinas estão chegando, deveriam chegar um pouco mais rápido, mas estão chegando. Devagarinho, mas eles estão chegando. Mas, se Deus quiser, logo, logo, todo mundo será imunizado. Mas, enquanto a igreja aqui, nossa matriz, quais são os principais projetos que o senhor pensa para a nossa comunidade? Então, eu cheguei, não tem um mês ainda, mas a gente já pensa no planejamento da comunidade. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a igreja, que estava fechada todos os dias. Meu objetivo também é que, futuramente, ela possa ficar aberta nos fins de semana, para que pessoas de fora também possam vir. Achei interessante a ideia do livro aí. Quem sabe eu coloco lá na igreja, que às vezes as pessoas vêm e gostam de escrever, de registrar também. Então, uma ideia aqui que o Eduardo acabou dizendo sobre o museu, mas na igreja que seria interessante também. Então, deixar a igreja aberta, a igreja que vai ao encontro das pessoas, que está aberta para acolher a todos também. Então, tem esse sentido da igreja estar aberta. Hoje mesmo, três pessoas que foram lá ficaram encantadas com a igreja. Até uma daqui mesmo, de Tupã. Eu falei, o senhor é de onde? Não, eu sou daqui de Tupã, mas faz tempo que eu não entrava aqui, porque a igreja ficou um tempo fechada. Então, fiquei feliz de ver as pessoas alegres, poderem entrar na igreja. Também eu quero restaurar o sino, o sino não está tocando. Então, já fiz um orçamento, tem umas pessoas aí querendo ajudar para colocar para funcionar o sino. Então, até a Páscoa, se Deus quiser, ele vai estar tocando. No dia da Páscoa, ali, provavelmente, vamos tocar o sino. Tenho o desejo de iluminar a igreja à noite, porque ela é muito escura. Ela é muito linda para ficar apagada à noite, entende? Entendi. Então, eu penso em fazer alguma coisa nesse sentido, de colocar a iluminação externa na igreja, para que ela possa ficar, assim, iluminada e ainda mais bela para a cidade, né? Não só, assim, no sentido religioso, mas como ela virou um cartão postal da cidade, né? Então, eu gostaria de deixar a igreja, assim, iluminada também. E a missão do Padre, eu quero estar no meio das pessoas, quero estar no meio da sociedade, estou aberto para o diálogo com todos, para acolher a todos, entende? Assim como eu fazia lá em Ouro Verde, eu tinha muitos amigos, inclusive, alguns que não eram nem frequentadores da igreja. Mas Cristo nos unia, né? A nossa amizade nos unia para estar sempre junto e fazendo bem pela sociedade, pela comunidade. Então, eu venho aqui, já disse para o Eduardo, o presidente da Câmara, que estou aqui disposto a ajudar naquilo que for preciso, né? Não só no sentido religioso, mas também em outras situações na cidade, né? Então, coloco a igreja à disposição da comunidade, os locais que a igreja tem, né? O centro de convivência, outras dependências nos bairros, que está disponível para a população, na medida do possível. A gente se organizando, conversando, né? Então, eu me coloco à disposição também para ajudar a todos, para ajudar a sociedade, a comunidade, a nossa cidade, entende? Perfeito, padre. Bom, um outro ponto que eu queria também conversar com o senhor é sobre a questão, esse momento em que nós estamos nos preparando, que é o tempo da quaresma, né? Nós estamos aí saindo já do período do carnaval, já entrando no período da quaresma, que é um momento de reflexão para todos nós, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, deixasse uma mensagem à população sobre esse período, a importância desse período para toda a comunidade. Então, a quaresma é como um retiro, né? Sim. Nesses 40 dias, assim como Jesus foi para o deserto, nós também somos convidados a nos retirar, né? Por isso, a partir de amanhã, a igreja nos pede um tempo de recolhimento, um tempo mais de oração. A igreja diz, né? Oração, jejum e esmola, né? A caridade. Então, não só nesse tempo que a gente tem que fazer isso, mas sempre, né? Mas é um tempo de olhar para dentro, sabe? Eu penso a quaresma assim. Olhar para o interior, olhar para dentro, tirar os excessos, tirar aquilo que nos pesa, porque às vezes a vida vai pesando, porque a gente vai deixando muitas coisas dentro de nós, alguns sentimentos ruins que vão acabando nos destruindo interiormente. Então, a quaresma vem ser esse retiro, que a gente deixa um pouquinho algumas coisas que a gente fazia, procura silenciar o coração. Nós recebemos as cinzas amanhã e quando recebemos as cinzas, o padre diz, né? Convertei-vos e crede no evangelho. Então, a quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Todos nós precisamos mudar algo em nós, né? Cada dia. Então, que essa quaresma possa nos ajudar nesse sentido, porque nos prepara para uma festa maior, que é a festa da Páscoa, a ressurreição, né? Jesus que morre e ressuscita, para mostrar que a vida é mais do que a morte, para mostrar que nós estamos aqui de passagem, né? Então, temos que passar aqui na terra fazendo o bem, sendo um sinal bom para as pessoas. Porque, quando terminar a nossa caminhada, o que nos resta é a ressurreição, a vida eterna, a vida junto de Deus, se nós realmente vivemos os mandamentos, se nós praticamos o amor, amor a Deus e amor ao próximo, né? Então, essa quaresma possa nos ajudar a nos tornar cristãos melhores, pessoas melhores, pessoas que façam bem. Esse é o desejo dessa quaresma, um tempo de conversão, um tempo de penitência, um tempo de jejum, um tempo de recolhimento. Então, que todos nós possamos nos ajudar nesse sentido, para que possamos nos tornar pessoas melhores, não melhores que os outros, mas melhor para os outros, para as pessoas, para a sociedade. Muito bem, padre. Também um outro ponto importante, né, presidente, que nós teríamos que citar é a campanha da fraternidade, da CNBB. E a igreja sempre toca em pontos importantes de reflexão. Em alguns anos, questões que o país está vivendo, como já a miséria, a fome. Então, a igreja católica, com sua responsabilidade, com seu papel dentro da sociedade, né? Então, a CNBB realmente tem, a cada ano, trazido temas para discussão, para reflexão. E esse ano também com temas importantes, né? Fraternidade e diálogo. Quer dizer, dialogar, estar no contexto de discutir, debater. E aqui a gente pode entrar na questão política também, por que não? Que é um tema importante para a sociedade. Isso, Glaucio. Principalmente agora nesse período de pandemia, como as pessoas ficam um período dentro de casa, Eu acho que aquele diálogo que a pessoa estava com a era da internet, que a pessoa estava dentro de casa, mas estava só mexendo em celular, no WhatsApp. Isso, eu acho que veio contribuir muito com o diálogo com a família. Eu acho que acabou unindo mais a família, por esse período que ficamos aí com o comércio fechado e ficou todo mundo em casa. Então, isso eu acho que deu um outro, realmente um outro dinamismo. Eu acho que também o pessoal começou a procurar mais adeus, né? Clamar, porque a pandemia chegou. Eu acho que aí nós conseguimos ter um outro, enxergar de uma outra maneira, né? Porque hoje a população estava mais para a rua do que para dentro de casa. Então, acho que veio também contribuindo isso e já vem de encontro essa campanha. Perfeito. Como disse o presidente, padre, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Eu acho que tem muito a ver com o que o presidente disse, porque no momento onde, como ele disse, nesse momento tão difícil para todos nós, e onde a palavra de ordem era ficar em casa, então eu acredito que, por exemplo, casais que antes mal se viam tiveram que se acertar, sentar, conversar, né? Pais que não viam os filhos, pai que não acompanhavam a criação dos filhos, pais que não estavam ausentes, mães também, enfim. A família no momento teve que sentar, colocar os pingos nos is, vamos dizer esse termo assim, e eu acho que o diálogo entre a família e a igreja cobrando isso também, eu acho que, como disse o presidente, veio acalhar, veio na hora certa. Então o mundo estava muito acelerado, né? As pessoas trabalhando, 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 e às vezes esquecendo quem estava ao seu redor, quem estava próximo, né? Então o grande desafio é olhar para aqueles que estão perto. Porque às vezes a gente fala de ser missionário, de evangelizar, de ser um sinal, mas esquece que tem que começar dentro de casa, né? A pastoral da criança tem um lema que diz assim, a paz começa em casa, a paz começa na família. Então é ali o berço, deveria ser, né? Infelizmente algumas famílias passam grandes dificuldades, né? Devido a vários problemas, enfim. Mas a campanha da fraternidade, todo ano a igreja coloca ela na quaresma para ser algo assim no sentido social, né? Um gesto concreto para que a gente possa intensificar a nossa fé. Esse ano, a cada cinco anos, a igreja, ela se une com outras igrejas cristãs, né? O CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então esse ano a campanha da fraternidade não é só da igreja católica, apostólica romana, mas sim de um grupo de outras igrejas, né? Que são cristãs também, que fazem parte desse conselho. Então procura-se o diálogo ecumênico, né? O respeito, que às vezes acaba não acontecendo, né? Devido a cada um pensar só em si, cada um pensar só no seu grupo, na sua ideologia, enfim. Então essa campanha vem nos ajudar a eliminar a cultura do ódio, né? Colocando Cristo como aquele que gera vida, que gera unidade, comunhão. Então, por isso esse ano a campanha da fraternidade não é somente da igreja católica, apostólica romana, mas sim de outras igrejas também que se uniram. A cada cinco anos se unem, no sentido de ecumenismo, de comunhão, né? Então procuraram esse tema de comunhão, esse tema de unidade, né? Onde Cristo, ele vem para unir e não dividir, né? Perfeito, Padre Luiz. Bom, Padre, antes de encerrarmos o programa, nós temos aqui dois pontos que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Primeiro, como o senhor falou no início do programa, a paixão pela aviação, né? O senhor já declarou isso abertamente. O senhor tem algumas pretensões ainda nesse sentido de aprimorar isso, né? Tirar a documentação necessária, que eu previ que vocês falam, né? Para poder pilotar uma aeronave. Em que pé que está isso, essa paixão, esse amor que o senhor tem pela aviação? Então, sempre continua firme. Eu tenho vontade, eu fiz cinco horas de voo, né? Precisam de quarenta, né? Quarenta. E eu fiz exame médico também, CMA, e tenho que fazer a prova da NAC, né? Eu só não estou conseguindo tempo para estudar, para passar na prova. Mas tenho vontade desse ano me organizar, estudar, passar na prova e fazer as outras horas, né? Que faltam aí. E se Deus quiser, tirar o brevê aí também. Como hobby, como lazer, né? Quem sabe um dia ser missionário por aí e fazer missão com o aviãozinho para cá e para lá. Por que não? Então, mas é uma paixão mesmo que eu gosto. Falei, meu Deus, por que gostar disso, né? Porque não é uma coisa muito acessível, né? Podia ser outro gosto, mais simples e mais acessível para a gente. Mas amo demais e Deus sempre tem colocado pessoas assim que gostam também. E que faz a gente desestressar, não é? Então a gente está lá, ou mesmo no aeroporto conversando com alguém. Igual eu cheguei aqui, fui visitar o presidente da câmara. Aí eu vi que tinha uma hélice lá no gabinete dele. Aí já mudamos tudo o rumo da prosa, né? Ah, mas aquela hélice ali, você gosta de aviação? É que você não viu o assessor dele. O assessor tem uma asa, não é isso, Wellington? Você tem uma asa, quase um avião na casa dele. De tanto que ele gosta de avião. E aí eu até ganhei uma hélice também lá do convento, né? José Convento, isso, né? Isso. E está lá em casa já, então fiquei feliz demais. Em casa tem as maquetes lá no primeiro avião que eu dei a Benção, que foi em Marília, no aeroclube. O primeiro avião do Zeneto Cristiano. Então, eles me deram a maquete também, sabem que eu gosto. E aí vou juntando as maquetinhas lá que eu tenho, deixo lá em cima. Quem sabe um dia tem um próprio avião, né? Então, aí já é mais difícil. Ah, mas não é impossível. Não é impossível, não é isso, presidente? É só acreditar, quem sabe um dia, não é isso? Isso. Hoje, eu falo que de uns tempos para cá, a aviação começou a melhorar muito. Teve muita evolução. E agora os ultraleves avançados, né? E tem uma autonomia até de seis horas, mas são de dois lugares. Então, eu acho que no Brasil, nós estamos caminhando como nos outros países, né? Então, a tecnologia vem chegando, a aviação também vem acompanhando. Agora deu uma estagnada, porque o dólar subiu muito. Mas agora, no passado recente, o avigás estava mais barato que a gasolina de veículo. Compensava você ir de avião do que o próprio de automóvel. Vem do tempo, né? Mas agora, com a alta do dólar, deu uma mudada no cenário, no mercado. Mas é um mercado muito ascendente que nós temos aí. E, como o senhor disse, padre, além de grandes amantes, grandes nomes aqui na cidade, que são amantes da aviação, está aí o nosso presidente também. Tenho certeza que estará colaborando também, né? Nessa paixão, compartilhando essa paixão, que o presidente gosta e conhece. É, ele já me levou lá para conhecer uma pista ali, eu já voei duas vezes, então agradeço a ele demais. E conhece, e conhece. Gosta e conhece. Padre, antes de encerrar o programa, vamos falar um pouquinho, então, sobre essas oportunidades que o senhor teve na sua vida, de estar ao lado de grandes nomes da música, celebrar casamentos, batizados. Vou citar aqui alguns deles, mas o senhor pode ficar à vontade de comentar algum deles, em especial. Por exemplo, Jade Jadson, Munhoz e Mariano, César e Paulinho, Daniel, Matias, a dupla Mato Grosso e Matias, Pedro, Paulo e Alex, PPA, que já estiveram em Tupã, Loubé. E tem uma dupla muito, que é querida por todos nós, que eu acho que o senhor poderia, inclusive, exemplificar essa amizade que o senhor tem, que é a dupla Zeneta e Cristiano, que hoje é uma das duplas mais executadas no Brasil. É um sucesso, até pelo carisma deles, a forma deles tratarem o público. Inclusive, tem uma foto já aqui, que o senhor poderia até comentar, já para começar a falar um pouquinho sobre isso, que é o casamento do Zé Neto. Isso, foi no dia do casamento do Zé e da Natália, então, são grandes amigos aí, que a gente se conhece há uns seis anos, mais ou menos. Esse casamento foi em que cidade? Foi em Cedral, do lado de Rio Preto. Perfeito. Eles são de Rio Preto, né? O Zé Neto é do Rio Preto, né? Isso. Ele e o Cris são de lá. Então, aí foi o casamento do Zé Neto, né? Ele e a Natália. Eu também fiz o do Cristiano, não sei se tem aí, mas o mais recente foi o dele, né? Foi o ano passado, se eu não me engano. Na verdade, são as duas fotos só para a gente exemplificar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas gostosas que acontecem na nossa vida, né? Essa oportunidade. Eu trabalho com rádio já há algumas décadas, já, e a gente, pelo ofício, acaba também tendo contato com os artistas. E a gente, acho que o senhor pode até falar um pouquinho mais com propriedade, tem muitos artistas que a gente acha que aquela coisa, né, não são acessíveis, mas pelo contrário, você conhecendo o artista, você que tiver a oportunidade, né? Hoje em dia eu falo na questão rádio, hoje o produtor, a equipe, dá mais trabalho que o próprio artista. O artista em si é acessível, gosta de conversar, é gente como a gente, né? Lógico que no evento, no show, a produção, aquele aparato ali que tem em torno do artista, acaba sendo mais chato que o próprio artista. Mas o artista em si, a maioria deles, pelo menos a grande maioria, são acessíveis, são pessoas como nós, né? Tem sentimentos, tem vontades, né? E tá aqui, exemplos de alguns artistas que o senhor teve esse contato mais próximo e pôde participar, né, de uma forma mais especial na vida de cada um. Isso. A primeira dupla que eu conheci, assim, foi o Munhoz Mariano. Antes de ser padre, não era seminarista, sempre gostei de rodeio, de ir no show, né? Eu não canto nada não, mas eu gosto muito, né? Acho muito legal. E aí, a gente começou, a gente se encontrou no Camarim uma vez, aí foi, teve outro show, a gente foi se encontrando, e aí a gente começou no Twitter, depois foi o Instagram, aí depois o celular, né, a gente foi falando, assim, várias vezes. E aí, a gente pegou uma boa amizade. A primeira dupla foi o Munhoz Mariano. E aí, a gente ia na casa deles, quando eles estavam perto da cidade, eles iam na minha casa, né? E sempre quando tinha show perto, eu ia também, mas ficava escondidinho lá, né, assim, e só acompanhava mesmo eles. E depois, lá na casa do... Aí, nisso, veio o Jade Jadson, foram vindo outros também, porque eles viam que o padre tinha amizade com um, aí eles queriam ficar amigo do padre também, quem que é esse padre que tem amizade com um, né? E aí, foi surgindo assim, foram aparecendo outros. E aí, uma vez, eu... Todo DVD, eu ia lá dar bênção, né? Quando tem o DVD deles, eu vou dar bênção, eles chamam. E teve o DVD do Munhoz Mariano, uns seis anos atrás, lá em Campo Grande. Aí, o Zé Neto e o Cristiano foram. Mas eles nem eram famosos como são hoje. E depois, eles foram na casa do Munhoz. Aí, lá, eu comecei a conversar com o Cristiano, e aí, com o Zé, depois. Ele falou, não, a gente vai ter um DVD em Cuiabá, se o senhor vai lá com a gente. E começou. Ele falou, ó, pega meu telefone. E a gente ficou amigo. Aí, depois, fui no DVD deles. Depois, já fui na casa deles em Rio Preto. Aí, eu ficava junto com eles. Ou ia para os shows. E aí, foi criando amizade, né? Muito bacana. Além dos palcos, né? Porque o padre lá não significa nada, assim, né? Eu não vou cantar, não vou tocar, nada. Mas, eu vejo, assim, a minha missão nos bastidores, né? Claro. Então, tudo que se passa na vida deles, eu sei. Quando acontece um problema, eu estou ali para orientar. Às vezes, ou outra, telefone de madrugada, ligando essas pessoas aí, né? Que precisam de uma palavra. Porque eles têm todo mundo, ao mesmo tempo, tem ninguém, né? Então, quando eles ficavam no hotel, era bem difícil, assim, né? Eles se sentiam não tão bem, assim. Então, a minha missão sempre foi ali orientar. Quando a gente ia lá, a gente rezava junto. Que bom. Aconselhar, não é? Aí, depois surgiu fazer o batizado da filhinha do Cristiano, da filha do Jadson, da filha do Munhoz, depois do Zeneto, os dois filhos a gente acompanhou. Inclusive, no dia do nascimento, eu estava lá dos filhos do Cristiano. Muito legal. Agora, também, recentemente, a mãe dele faleceu. Então, a gente estava lá junto também. Então, quando é possível a gente estar junto, né? A gente sempre está. Eles já conhecem aqui, já estão sabendo que eu estou aqui em Tupã. Todos esses, né? Inclusive, o Jadson comentou que, quando ele veio fazer show, que ele já veio na igreja. Achou muito bonita. Sim. Então, quando eles estiverem aqui perto, né? Com certeza, eles irão passar aqui na igreja, irão fazer uma visita. Que bom. É assim que acontecia sempre nas outras vezes, né? Uma amizade verdadeira. A gente marcava um jogo de futebol, aí eu fazia também que todo mundo pudesse conhecer também, né? Então, a gente, na medida do possível, a gente possibilita que todo mundo possa conhecer. Tem muita gente que gosta, né? Então, na medida do possível, a gente... César de Paulinho, por exemplo, foi em casa, já almoçou lá. Foi lá para almoçar. E Jadson já foi lá almoçar também, então... Daniel... Daniel a gente se encontrou no casamento, mas a gente se fala todo dia pelo WhatsApp, né? Eu mando evangelho todo dia para as pessoas, para um grupo. E aí ele sempre responde, às vezes ele acompanha a missa pelo Facebook, né? Que bacana. Então, eu falo, Padre, gostei da missa. Ele manda foto que acompanhou, então... A gente está sempre ali junto para acolher, para orientar, né? Que bom. E sempre que pode, o Padre está lá e o Zeneta é muito... Daquele jeito mesmo que vocês veem na televisão. Ele é muito simples, uma pessoa tranquila demais, né? Porque ele é nas câmeras, ele é fora. Isso que bom. Acolhe a todos. Então, e se Deus quiser, logo ele vai estar aqui, quem sabe um dia dando entrevista... Ele esteve aqui em Tupã, recentemente, alguns anos atrás, né? Durante a Isapit. Eu estive também. É, então. Mas eu ninguém sabia que eu era Padre, né? Mas eu fui no show, até que atrasou um pouquinho, né? Foi, foi. A gente ficou no Camarim conversando. Um dos melhores shows da cidade, né? Tinha dois... Foi uma dobradinha, teve Maiara e Maraíza. Entendi. E na sequência, eles cantaram e o show deles realmente roubou a cena, né? É. Na época, estavam mais em ascensão a Maiara e Maraíza, eles estavam começando com os primeiros sucessos. Mas todo mundo foi unânime nos elogios quanto ao show do Zeneta e Cristiano. Então... Eles estão bem, preparando um DVD agora, né? Sempre quando tem umas lives eu vou, participo também. Que bacana. Então, quer dizer, é mais uma curiosidade, né? Até uma particularidade do Padre Luiz aqui, essa amizade que ele tem com os artistas e desmistificando essa imagem que o artista, né? É a pessoa como a gente, necessita de uma palavra amiga, como o Padre relatou, e tem essa amizade verdadeira, né? Sem interesses. É amizade mesmo, pura. É que às vezes a pessoa fala, ah, o que o Padre está fazendo, que aquelas músicas que não tem nada a ver, que às vezes fala de bebida. É, mas eles não são aquilo, né? Entendeu? Às vezes eles cantam a música, mas não significa que eles são aquilo que cantam, né? Muitas das músicas, nem são eles que compõem, né? É. E aí eles querem a presença do Padre, porque no camarim a gente conversa com outros assuntos. Quando estou na casa deles, são outros assuntos, né? Então, a gente, a missão é estar junto ali perto, com oração, com aconselhamento, né? Ser um sinal ali nos bastidores, né? Claro. Então eu apareço, eu fico na minha sempre. Claro. Quando teve o show deles aqui, o último show, eu estava, inclusive. Aí fiquei quietinho lá, vou no camarim com eles, ninguém quase vê o Padre, né? Inclusive, aí eu vi algumas pessoas, o prefeito foi lá conversar com eles, tudo na época, né? Mas a gente não se conhecia. Mas eu estava lá quietinho, nem imaginava que ia vir para cá um dia, né? Então... Olha como que Deus é bom, né? Mas eles já... Olha, Padre Tupã, agora é mais perto, a gente vai organizar um dia passar por lá. Se Deus quiser. Então eles já estão sabendo. Então a gente vai levar o nome Tupã para vários lugares aí também. Com certeza, com certeza. Perfeito, perfeito. Bom, Padre, infelizmente nós chegamos ao final do programa a ponto de vista, eu tenho certeza que a população gostou muito de conhecer um pouquinho mais do Padre Luiz Henrique, um pouquinho do início, né? Do sacerdócio, enfim, um pouquinho das suas paixões, projetos para a cidade, algumas curiosidades e tenho certeza que a população já o acolheu com muito carinho e tenho certeza que o senhor fará o mesmo com a cidade quanto a ajudar a cidade, ajudar as pessoas que são aqui da cidade de Tupã, dependente da comunidade, da região da cidade, mas não só da cidade, mas também da região. Então eu queria desejar para o senhor boa sorte, né? Claro, o senhor já ouviu isso de várias vezes, mas seja bem-vindo à cidade de Tupã. A TV Câmara, o presidente sabe, é uma TV que foi criada para propagar e divulgar o trabalho do Legislativo Tupãense, mas também o que é importante na cidade, o que é relevante aqui em Tupã. Então a TV Câmara é um veículo de comunicação consolidado, né? Já temos mais de 10 anos aqui em Tupã e a região inteira hoje nos assiste. Então tem a TV Câmara como um veículo também, caso a matriz, enfim, a comunidade precise divulgar, use a TV como um veículo de comunicação e espero que o senhor volte mais vezes aqui, né? Nos trazendo boas notícias, novos projetos para a nossa matriz, né? Datas importantes do calendário cristão também, para falar um pouquinho para a população também sobre algumas datas específicas. Mas enfim, eu queria agradecer a presença do senhor aqui e claro, ficar sem vontade para deixar uma mensagem à nossa população de Tupã e mais uma vez, boa sorte aqui na cidade. Obrigado Glaucio, obrigado Eduardo Figueiro, foi um dos primeiros que eu conheci aqui na cidade, né? Me acolheu muito bem. Agradeço a todos aqui da TV Câmara e quero dizer a toda a população que o padre está aqui em missão de paz, né? Que o padre está aqui para estar perto das pessoas. Não tenham medo de se aproximar do padre, viu? A gente quer estar perto de todos vocês, então conto com a ajuda de vocês, conto com o coração de vocês também, para que a gente possa realizar bem a missão de sacerdote, de ser bom pastor no meio da comunidade. O Papa Francisco fala que a igreja precisa estar em saída, né? Então é isso que eu quero ser aqui na cidade, né? Estar indo ao encontro das pessoas na medida do possível, né? Então podem contar com o padre aquilo que precisar, o padre é acessível, quero estar no meio das pessoas, ando pelo comércio, assim. Claro, a pandemia nos impossibilita muitas coisas, mas na medida do possível quero estar presente na vida da comunidade, na vida da cidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, lembre de colocar Cristo sempre no centro da vida e da vossa família, tá bom? Deus abençoe vocês e conte com a minha ajuda, com a minha presença, com a minha amizade. Obrigado, padre Luiz. Presidente, hoje conhecendo um pouquinho sobre o padre Luiz Henrique, como eu disse, a população já o acolheu com muito carinho, tenho certeza que o Legislativo também se coloca à disposição da igreja, enfim, não só da igreja matriz, mas enfim, de toda a comunidade, e hoje conhecendo, compartilhando com a população um pouquinho dessa história dele de vida e principalmente das perspectivas, dos projetos, das intenções do padre Luiz para com a cidade de Tupã. Isso, Glaucio. Mais uma vez gostaria de agradecer ao padre Luiz Henrique por ter aberto o seu coração, falar um pouquinho da sua história de vida e a Câmara Municipal, como representante do povo. Nós estamos aqui todos, aqui os 15 vereadores de braços abertos para receber aqui, desejar aqui umas boas-vindas para o senhor e estar utilizando a TV Câmara também e também gostaria de estar trazendo mais vezes aqui com os outros assuntos para a gente estar divulgando o trabalho do senhor à frente à igreja matriz da nossa cidade. Obrigado, presidente Eduardo Chigueiro. E mais uma vez agradecendo o padre Luiz Henrique, ele que está aqui à frente da nossa matriz de São Pedro desde o último dia 22 de janeiro, hoje contando um pouquinho sobre a sua história de vida. Nós agradecemos a sua audiência e, claro, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais! Legenda Adriana Zanotto